Por que o LGBT quer destruir a família brasileira? É isso que eles querem. Gente, bora aqui conversar uma coisinha. Você já viu o preço do mercado? Tá mais fácil o preço das coisas destruir a sua família do que uma simples gaysinha destruir a sua família. Então vamos focar no que realmente importa nessa coisa toda que tá sendo esse Brasil? Olá, gente! Espero que você se sinta muito à vontade neste canal e neste vídeo em específico. É um vídeo que, assim, tem a ver e dialoga com outro vídeo que eu já lancei, que é o vídeo onde eu falo sobre temos que defender a família tradicional, a família brasileira. Você pode assistir depois que terminar esse vídeo. Eu assisti esse aqui primeiro e depois vai lá assistir. Vou deixar um card aqui. Porque, assim, esse vídeo... Eu sei que muita gente que me assiste é LGBT, mas tem muita gente que me assiste por outras temáticas e que não é LGBT, que é religioso e etc, etc. E vai que esse vídeo chegue em mais pessoas também. Pra que a gente lembre-se de coisas importantes e não caia em mentiras, e não caia em falácias, não caia em coisas criadas pra te enganar porque querem te enganar. Estão te enganando na cara dura, assim. Na cara dura. Você com certeza já ouviu por aí que LGBTs querem destruir a família brasileira ou que a ideologia de gênero quer destruir a família brasileira. E aí, quando usam a expressão ideologia de gênero, associam a pessoas LGBTs, né? Principalmente a mulheres trans, a homens trans. E que isso é o grande terror do momento. Meu Deus, vai destruir a família brasileira. Mas aí eu te pergunto, quantos LGBTs já foram na sua casa tentar destruir sua casa? Tentar destruir sua família? Quantas pessoas LGBTs já destruíram essa tal família? Olha bem pra minha cara. Olha bem pra esse rostinho lindo. Você acha mesmo que eu vou querer destruir a família de alguém? A gente que é LGBT só quer viver em paz, dignamente, e tendo direitos assim como você tem. Porque se você paga imposto, eu também pago imposto. Se você pode se casar, eu também posso me casar. Porque você não é melhor do que eu, meu amor. Não é melhor do que eu. E ter essas coisas não é destruir a sua família. Quando eu tiver o meu direito e já tenho o meu direito de me casar com outro homem, eu não vou estar fazendo nada. E isso não vai trazer nenhuma consequência pra sua família. É só eu tendo a... Ou agora eu tenho o meu direito de fazer isso. Que você já faz. Entendeu? Isso é que é direitos iguais. E por que eu tô fazendo esse vídeo assim? Pra que você preste atenção? Que sim, existem coisas que estão destruindo as famílias brasileiras. Essas coisas existem, mas não é a pessoa LGBT. Não sou eu. Não é a comunidade LGBT que tá destruindo a sua família. Quando alguém diz que LGBTs querem destruir a família tradicional brasileira, ela está mentindo, usando o seu medo, baseado em preconceito, pra te fazer votar nessa pessoa. Tem muitos pastores que usem esse discurso, e muitos padres. Só que esses pastores e esses padres querem que você vote em alguém que eles acham que é o melhor pro Brasil. E aí eles usam o seu medo pra conseguir esse voto. O que é desonesto, o que é baixo e muito vulgar. Porque ele acredita que só usando o seu medo ele pode conseguir o que ele quer. Mas aonde eu quero chegar pra gente focar naquilo que realmente importa e naquilo que realmente tá destruindo as famílias brasileiras? Quando eu falei lá do preço das coisas no supermercado, eu não tava brincando. As coisas caras, os alimentos caros, arroz, feijão, carne, verdura, fruta, tudo isso muito caro, isso de verdade destrói a família brasileira. E se o governo atual não se preocupa em melhorar essa situação, esse governo atual, que é o governo comandado pelo Bolsonaro, ele não se importa com a sua família e ele tá contribuindo pra destruição da sua família. Porque se você tem gente que tá deixando de comer coisas por conta do preço dessas coisas, e tem gente que tá se endividando pra comer, e nada é feito pra, de fato, tentar amenizar essa situação, é porque aquele em que você um dia acreditou que fosse proteger a sua família, nunca protegeu a família de ninguém. A nossa família dos ricos, né? Os ricos continuam muito bem protegidos, a família dos ricos continua muito bem protegida. É muito sobre isso. Às vezes colocam medos na nossa cara, coisas na nossa frente que não existem, vão criando esses monstros pra que a gente não enxergue o que realmente está aqui, e que, por conta de medos criados contra a gente, pra gente, você não vê o que de fato importa, assim. E aí você cria esse discurso de LGBTs vão destruir a família, gays querem destruir a família, e vão cegando você com esse medo pra que você não veja o que tá realmente na frente disso tudo. E aí, quando você abre os seus olhos pra essa realidade, não é a comunidade LGBT que tá destruindo a sua família. É a inflação, é a falta de responsabilidade do governo federal com as famílias mais pobres, não só do governo federal, mas do estadual, municipal e por aí vai. Essas coisas todas, assim. A não ser que você ache muito normal pessoas terem que se dividar pra comer, ou pessoas que estão agora passando fome porque antes tinham condições de comprar e agora já não tem mais. porque o salário está horrível e as coisas não param de aumentar. Então, é isso, assim. Muitos discursos são criados pra que a gente fique com medo exagerado de certas coisas que não existem. E aí, pra ser bem didático, eu sou gay, eu faço parte da comunidade LGBT, gay e a mais, e essa comunidade não quer destruir a sua família e nem vai destruir a sua família. A gente só quer ter o direito de existir como você existe, em sua quase plenitude, porque nem você existe de forma plena, porque se você é pobre, você provavelmente está sofrendo pra caramba, né? Mas a gente quer ter direitos que você, por exemplo, enquanto pessoa que é hétero e cis, tem, sabe? O direito de, não só de se casar, mas de poder andar na rua sem ser agredido, de poder ser respeitado na escola. Porque existem crianças que têm um comportamento diferente, e não que essa criança seja LGBT, mas que é uma criança mais afeminada, uma menina mais masculinizada, e que ela, assim como o seu filho, essa criança também merece ser respeitada. E essa criança, pra ser respeitada, em sala de aula, aquilo precisa ser trabalhado, né? Ou seja, as crianças precisam saber da existência de pessoas de todos os tipos, pra que elas saibam respeitar essas pessoas de todos os tipos. Por isso que quando a gente fala de discutir gênero e sexualidade na escola, é sobre várias coisas, né? Sobre ensinar a fazer sexo, enfim. Porque esse é mais um discurso que causa medo nas pessoas, né? Vão ensinar meu filho a fazer sexo? Vão ensinar meu filho a ser trans? Não! Só vão ensinar seu filho a como se cuidar, a como se prevenir de um estuprador, e como respeitar pessoas diferentes dela. É basicamente isso. Também. E aí, aquilo que realmente tá destruindo você, tá enfraquecendo você, tá empobrecendo você, vai sendo deixado de lado, porque você preferiu focar numa coisa que não existe, que criaram e que você acreditou, que é essa coisa do LGBT, da ideologia de gênero, esse povo vai destruir sua família. E aí, quando você desvia o seu foco pra cá, aqui você tá sendo atacado de verdade, pelo empobrecimento, pelo encarecimento das coisas, você não tá conseguindo viver, mas tá focando no lugar errado, num falso problema que criaram pra você. E aí você, meu Deus, precisa combater a ideologia de gênero. Mas você não tá combatendo nada, tá perdendo seu tempo, batendo em um lugar que nem existe. Atira no escuro. É literalmente isso. Enquanto isso, aqui do outro lado, estão o tempo inteiro detonando a sua vida, enquanto você simplesmente ignora, ou tenta ignorar essa realidade. Que eu repito, coisas caras, alimento caro, se endividando pra comer, ficando mais pobre, salário péssimo, e, inclusive, enfrentar uma pandemia e perder seus parentes, porque o presidente não quis comprar vacina. Se isso não é destruir família, meu amor, tá vendo como enganaram o seu foco? Ele já não vai se acreditar que é o LGBT que quer destruir a família. Mas quem tá destruindo a família é o cara que disse que iria proteger. A que nunca protegeu e nem vai, porque ele odeia pobre, odeia preto, odeia LGBT, odeia tudo. Só protege a própria família e aqueles que estão ali no poder com ele, né? Isso não é só sobre Bolsonaro, não, tá? Eu tô falando sobre quem é rico, milionário, bilionário. Essas pessoas não se importam com a gente. E são essas pessoas que comandam essa sociedade. Então, a gente tem que se olhar entre nós, que somos pobrezinhas, oprimidazinhas, e criar um sentimento de empatia, de solidariedade, entender que o problema não tá aqui entre a gente, mas tá lá em cima. E parar de acreditar em falsos problemas, em falsos monstros. Porque a gente, meu amor, LGBT não quer destruir família de ninguém, tá? Já repito, o que destrói sua família são outras coisas que eu já repeti aqui várias vezes, que se você abrir um pouquinho o olho, você vai entender que você foi enganado, foi enganado. E aí que tá tudo bem, todo mundo um dia é. Se inscreve nesse canal, comenta esse vídeo pra que ele chegue o mais longe possível, compartilha. Se não me conhece, eu sou a Dodi, vai me seguir nas redes sociais, saber que eu posso pular o que custa. Se inscreve de verdade aqui, porque sua inscrição é importante, e também vai me dar essa força nas outras redes. E vamos conversar nos comentários, bora falar sobre isso, bora conversar sobre essas coisinhas, e faz esse vídeo chegar aonde talvez ele não chegasse, se não tivesse a sua ajuda. E a sua ajuda vai vir compartilhando ele. Quem sabe esse vídeo não atinja alguém que tenha que ser atingido por ele, né? É isso. Até o próximo vídeo. Beijos.